Pagou uma capa de revista, sacada de frente pra minha quebrada, quintalzão pra molecada Agora vai a mula, nene, calma, deixa a manha Pô nenê, pô nenê Eu falei que o dia ia chegar, que eu ia te levar Pra morar naquele lugar que eu tanto prometi Que a molecada ia poder brincar, naquele quintalzão, sem medo de nada nem de ser feliz Também esse tempo no dia girar, tu me ensinou a lutar e a valorizar quando eu adquiri E que o dinheiro não deve tudo comprar, se no caminho isso mudar já tá errado e não vai fluir Melhor ainda é parar pra pensar, no que eu passei por lá foi maior dificuldade mas não desisti Pô mãe cê pode descansar que eu vou marchar trampar, tô fazendo fiapo e sempre feliz Agora a meta é te dar uma ilha, te deixar tranquila, se pato tá suave então pra mim tá bom É que eu fiz toda correria pra poder ver isso um dia, a coroa e todo o pessoal firmar Agora a meta é te dar uma ilha, te deixar tranquila, se pato tá suave então pra mim tá bom É que eu fiz toda correria pra poder ver isso um dia, a coroa e todo o pessoal firmar Eu falei que o dia ia chegar, que eu ia te levar pra morar naquele lugar que eu tanto prometi Que a molecada ia poder brincar, naquele quintalzão sem medo de nada nem de ser feliz Também se tem que o mundo ia girar, tu me ensinou a lutar e a valorizar quando eu adquiri E que o dinheiro não deve tudo comprar, se no caminho isso mudar já tá errado e não vai fluir Melhor ainda é parar pra pensar, no que eu passei por lá foi maior dificuldade mas não desisti Ô mãe cê pode descansar que eu vou marchar trampado, fazendo fiapo e sendo feliz Agora a meta é te dar uma ilha, te deixar tranquila, se pato tá suave então pra mim tá bom É que eu fiz toda correria pra poder ver isso um dia, a coroa e todo o pessoal firmar Agora a meta é te dar uma ilha, te deixar tranquila, se pato tá suave então pra mim tá bom É que eu fiz toda correria pra poder ver isso um dia, a coroa e todo o pessoal firmar Só pra lembrar que é o Nibli E aí